É, minha gente, nesse último sábado nós tivemos aí o dia 2 da Evolution, estávamos lá no Combo Infinito acompanhando todos os campeonatos e novidades e a SNK surpreendeu todo mundo com alguns anúncios, principalmente de um crossover aí que foi lançado há bastante tempo e está retornando com novidades, inclusive modo online pra gente poder se divertir, que chega muito em breve, que é o famoso SNK vs Capcom ou SVC Chaos. Então eu vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês, vamos conferir o trailer, o que ele traz de recursos novos aí pra gente, data de lançamento, até mesmo a questão do preço. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos aqui ontem mostrando algumas coisas relacionadas ao novo patch que chega com o taqueda do Mortal Kombat 1 nesta próxima semana e que puderam testar lá na EVO 2024. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos que vamos, sem mais delongas, eu tô com um trailer aqui devidamente preparado do SVC Chaos, como vocês podem ver, diretamente lá do GameSpot, pra nós darmos uma conferida aqui no que foi mostrado lá ontem. E aí, eu tenho mais informações pra poder apresentar aqui pra vocês relacionadas a esse jogo em termos de novidades, recursos e muito mais, como eu disse no início do vídeo. Simbora! SNK Vamos! Rapaz, isso é muito louco! Um Clash monumental da SNK e da Capcom. SVC Chaos está de volta e melhor. 36 lutadores da SNK e da Capcom. É uma batalha pelas eras. E nós temos aqui, só dando uma pausa rápida, Athena e o Red Arimer, que eram personagens secretos na versão do arcade, eles estarão jogáveis no jogo já de cara. Mecânicas memoráveis, Guard Cancel Front Step ali, como a gente pode ver, eles estão demonstrando pra gente. Grove Power Goud System também. Ó, o Exceed. Nós temos o Hitbox Viewer, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também um pouco mais. Roll Back Net Code, meus amigos. Galeria de Arte também, como eles têm feito aí nos jogos da Capcom, né? Nessas coletâneas que eles estão trazendo, os crossovers também e tudo mais. Crush or be Crushed. Muito bom. The Ultimate 101 Battle SVC Chaos SNK vs Capcom. Esse anúncio aqui, meus amigos, pegou todo mundo de surpresa. Pessoal, não esperava porque eles trouxeram pra gente, né? SNK, novidades do King of Fighters XV, trouxeram também do City of the Wolves, teve até campeonato rolando lá na Evo, né? Uma exibição, vamos dizer assim. Falaram sobre o novo Art of Fighting, sobre o novo Samurai Showdown também, do gênero RPG de ação. E aí, eles trouxeram de volta esse crossover aqui também, com algumas mecânicas novas, como podemos ver. Eu tenho mais informações aqui pra poder trazer, mas só fazendo um comentário rápido, cara. Nós já tivemos aí, né? No Street Fighter 6, o anúncio do crossover ali, né? Onde, neste game específico, teremos Terry e Mai chegando muito em breve. Bizon já foi lançado, o próximo é o Terry, que deve chegar ali em meados de setembro, início de outubro, acredito que em setembro mesmo. Logo depois vem a Mai. E agora, eles anunciam o retorno desse grande crossover aqui pra gente. Isso só reforça ainda mais o que a gente vem comentando há um tempinho, né? Desde que eles anunciaram aí, esses dois personagens do Street Fighter 6, que as duas empresas estão muito engajadas aí a fazer coisas juntas. Imaginem só o que a gente pode ter no futuro, quem sabe o novo Capcom vs SNK também? É, rapaz. Eu acho que o futuro é bem promissor nesse sentido. Inclusive, eu tenho um outro vídeo pra poder trazer aqui pra vocês depois, falando sobre como a Capcom tá querendo realmente fazer projetos tanto com a SNK quanto com a Marvel também. E aí, galera, antes da gente encerrar aqui, depois desse trailer fabuloso, vamos dar uma conferida nas outras informações, principalmente data de lançamento e preço que nós já temos disponíveis aqui, ó. Eu deixei separado aqui o link da notícia que eles publicaram lá na IGN Brasil, falando sobre o retorno do SNK vs Capcom, né? Ou o SVC Chaos. E aí, vamos ler aqui na íntegra, pessoal. SVC Chaos marca um encontro entre personagens clássicos da franquia da SNK, principalmente The King of Fighters e Fatal Fury e Capcom, com Street Fighter. O novo Rollback Netcode e os modos de torneio permitem partidas online divertidas e rápidas. Isso aqui é muito bom, cara. Esse jogo clássico com Rollback Netcode permitindo que a gente jogue online no conforto das nossas casas. Isso é muito bom. Vamos lá. Tudo isso mantendo os visuais e controles clássicos do jogo original. Entre as novidades implementadas estão um visualizador de hitbox e um modo de galeria. Sim, esse visualizador de hitbox é mostrado lá no trailer, inclusive. E um modo galeria que eles estão sempre trazendo pra gente também nesses crossovers barra coletâneas que eles têm feito, a Capcom principalmente. Entre os representantes da SNK estão figuras conhecidas nos jogos de luta como Kyoko Zanagi, Yori Agami, Terry Bogard e Mai Shiranui. E também ícones da SNK como Mars People, de Metal Slug, Athena e outros. Já representando a Capcom, estão veteranos dos fighting games como Ryu, Chun-Li e Ken, de Street Fighter, e Demetri, de Darkstalkers, ao lado de personagens como Zero, da franquia Mega Man, Hedja Reimer e muito mais. O elenco conta com um total de 36 personagens jogáveis, incluindo lutadores secretos do game original, que eles mostraram no trailer pra nós também. A adição do rollback Night Cold e dos lobbies online para até 9 jogadores traz SVC Chaos para a era moderna dos games. O jogo ainda contará com os formatos de eliminação simples, dupla, como na Evo, ou todos contra todos. SVC Chaos conta também com um novo visualizador de hitbox, que oferece uma visão detalhada das áreas de colisão de cada personagem, enquanto um abrangente modo de galeria traz 89 ilustrações entre key arts, retratos de personagens e muito mais, e oferece um verdadeiro banquete visual para os fãs das franquias The King of Fighters e Street Fighter. E aí, meus amigos, com relação ao preço desse crossover aqui, eu até tentei pesquisar na PSN e na loja da Nintendo também, mas eu não encontrei, tá? Se vocês tiverem informação do preço desses dois, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente. E sim, não vai sair pro Xbox, assim como eles estão fazendo com as coletâneas da Capcom. E aí, meus amigos, ó, aqui na página da Steam, no PC, nós temos sim informação de preço, ó. O retorno de SNK vs Capcom, né, o SVC Chaos, tá custando aqui nos PCs 60 reais e será lançado, minha gente, nesta segunda-feira. Exatamente, você não ouviu errado. O jogo foi colocado aqui pra compra assim que eles anunciaram e já estará disponível nesta segunda-feira, dia 22 de julho. Os caras simplesmente anunciaram o negócio e já lascaram a data de lançamento pra gente, tudo disponibilizando nas principais plataformas que o jogo será lançado. Então, meus amigos, é isso. Se você gosta de SNK vs Capcom, né, o SVC Chaos, tá aí a oportunidade de reviver esse clássico agora com melhorias e novos recursos também. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, o que vocês acharam desse anúncio aqui da SNK ontem, se vocês ficaram animados com essa revelação e tudo, e se vocês irão jogar também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!